Como lavar o furico Tem jeito pra duas coisas Pra morte e pro cheiro de cu Mas pro cheiro de cu eu discordo Que tem jeito sim E hoje eu vou fazer um tutorial aqui Que com certeza é utilidade pública Cami, você vai ensinar as pessoas a lavarem a bunda? Vou Ah, mas isso não se aprende na infância? Nem sempre Muitas pessoas crescem sem nem sequer o pai e a mãe conversarem sobre isso Sobre higiene íntima Sobre educação sexual Então eu vou falar disso aqui sim Vou ter a câmera mais longe aqui pra vocês conseguirem ver Pra eu conseguir mostrar Como que as pessoas geralmente fazem pra lavar a bunda? Elas pegam o sabonete, passam aqui E só fazem isso aqui Certo? Só vão lavando, lavam pra um lado, lavam pro outro E passam a mão assim mais ou menos Só isso não resolve, gente Assim vai ficar cheiro de cu depois, mesmo depois de lavado Então como é que você tem que fazer? Quando você estiver lá tomando banho Você tem que puxar um bumbum pro lado E puxar o outro bumbum pro outro E quando você tiver com as suas mãozinhas ali Com o seu bumbum aberto Você vai pegar um dos dedos E vai passar ali ao redor das preguinhas Vai lavar ali dentro Porque as preguinhas vão estar esticadas E todas as sujeiras que estiverem ali nas entranhas Nas preguinhas vão sair E quando você lava sem esticar Aquelas sujeirinhas que estão ali no meio não saem E por isso que fica um cheiro Depois de azedinho, mesmo depois de ter lavado Então repetindo Afastou de um lado Afastou do outro Com a mãozinha que sobra ali Dá uma lavadinha nas pregas E depois de ter lavado o seu furico E o seu corpo todo Enfim Você vai sair do banho Vai secar E vai lembrar de pegar a ponta seca da sua toalha E secar bem a região Afasta com um lado Afasta pro outro Seca bem Tenta não deixar úmido Porque vai encostar a bunda com a bunda ali E se tiver molhado Vai feder depois Então tem que secar bem Principalmente nesse cofinho aqui Tem que secar E eu fiz esse vídeo, gente, porque eu recebo todos os dias Gente reclamando no meu Instagram Que o parceiro ou que a parceira Tem um cheirinho comigo lá atrás Vocês podem estar até achando engraçado Eu falando desse assunto aqui Mas é um assunto extremamente necessário E que eu tenho certeza que vai ajudar Muitas pessoas Agora que você aprendeu a lavar o seu furico direito Não esquece de me seguir aqui